Resta um último agente aliado Ainda resta um agente inimigo Vitória aliada, todos os inimigos foram No segundo a sexta, esforro da escola Saba, zaba de domingo, eu solto o pipo e jogo bola No segundo a sexta, esforro da escola Saba, zaba de domingo, eu solto o pipo e jogo bola Dança com a tranca, dança com emoção Eu sou o Jorata da nova geração Dança com a tranca, dança com emoção Eu sou o Jorata da nova geração Sepul do Mourinho, solto o pipo e jogo bola E aí 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 Mas eu estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar Um filé com popoção Mas eu já estou crescendo Cheio de emoção E eu já vou pegar Um filé com popoção Dança com a tranca, dança com a emoção Eu sou o Jorata da nova geração Dança com a tranca, dança com a emoção Eu sou o Dora dentro da nova geração De segunda, sexta e o corpo tá de bota Trabalhava de domingo, eu solto o pipi e jogo bola De segunda, sexta e o corpo tá de bota Trabalhava de domingo, eu solto o pipi e jogo bola De segunda, sexta e o corpo tá de bota Dance com tanta, dance com emoção Dance com tanta, eu sou o Dora dentro da nova geração Dance com tanta, eu sou o Dora dentro da nova geração